Olá a todos! O Centro Ciência Viva de Lagos tem uma proposta para vocês embarcarem connosco numa viagem para responder a perguntas impertinentes sobre o mar. Afinal, o que sabes sobre os oceanos? Aqui, vimos o mundo onde habitamos, o planeta Terra. É o lar de milhões de espécies de seres vivos e é o único planeta onde é conhecida a existência de vida. 70% da sua superfície é coberta por água em estado líquido ou sólido. Os restantes 30% são cobertos por continentes. Sabem como se distribui essa água toda? Os oceanos são espaços abertos preenchidos por água. Existem 5 oceanos no planeta Terra. O Oceano Pacífico, que é o maior de todos e fica entre o continente americano e os continentes asiático e oceania. O Oceano Atlântico, que fica entre o continente americano e os continentes europeu e africano. O Oceano Índico, que fica ao sul da Índia. O Oceano Ártico, que se localiza no hemisfério norte e maioritariamente na região polar ártica. E o Oceano Antártico, que fica no hemisfério sul e também é conhecido como Oceano Austral. Os 5 oceanos estão todos interligados e a água circula entre eles. A profundidade média dos oceanos é cerca de 3.600 metros. Mas há sítios bem mais profundos, chamados fossas. A mais profunda, a Fossa das Marianas no Oceano Pacífico, desce aos 11 quilómetros de profundidade. Também existem os mares, que são massas de água mais pequenas e menos profundas que os oceanos e são parcial ou totalmente cercadas por terra. Existem muitos mares. Talvez já tenhas ouvido falar de alguns, como o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. E se calhar não ouviste falar de outros, como o Mar Aral ou o Mar das Antilhas. Para além dos mares e oceanos, há também os rios, lagos e nascentes. Estas são massas de água bem mais pequenas e têm uma grande diferença. A sua maioria é composta por água doce. A maior parte da água doce flui e acaba por desaguar nos mares ou oceanos. Toda a água que existe no nosso planeta, quando aquecida pelo Sol, evapora e transforma-se em vapor de água que se acumula na atmosfera. Este vapor de água condensa e forma nuvens. Acaba por precipitar, caindo do céu em forma de chuva, granizo ou neve. E junta-se aos lagos, rios e oceanos. Assim, é fechado o ciclo da água. Se olharmos para o nosso planeta a partir do espaço, vemos um planeta maioritariamente coberto por água e quase todo azul. E é por isso que a Terra é também conhecida como o planeta azul. Mas a Terra não é o único planeta do Sistema Solar com água. Neptuno, que também é um planeta azul, tem muita água em estado sólido. Em Marte, para além da água em estado sólido, também podemos encontrar vapor de água na sua atmosfera. Mas não se conhece nenhum planeta com tanta água em estado líquido como o nosso planeta Terra. E de tanta água, quase que lhe podíamos chamar planeta água. Venham, venham connosco descobrir mais uma curiosidade sobre o mar. Até já!